E o Paul McCartney tocando a vida. Aí fez os primeiros válvulas. E o John Lennon falou assim, ele só sabe fazer musiquinhas bobinas de amor, etc. Ou pra vovozinhas, como ele falou na época. E essa foi a resposta de Paul McCartney. E o Paul McCartney, o Paul McCartney, o Paul McCartney. E o Paul McCartney, o Paul McCartney. E o Paul McCartney, o Paul McCartney. E aqui eu vou Again I love you 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 I can't explain Why you explain to me I can't see you 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 You're over there I need to know Cause here I go Again I love you 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 I'm just calling to me Música 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 Música